Agora essa, um jacaré de espécie papo amarelo, da espécie papo amarelo, foi resgatado pelo corpo de bombeiros lá no Vale do Aço. O bicho foi levado para um local apropriado e vai passar por uma avaliação antes de ser devolvido à natureza. O animal foi encontrado no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, e resgatado pelo corpo de bombeiros. É um animal silvestre, que em situações que a pessoa vai tentar fazer alguma coisa com ele, pode se tornar extremamente agressivo e causar grandes lesões na pessoa. A guarnição fez a captura dele usando equipamentos chamados cambões, que são hastes longas com corda, para evitar que o animal fugisse ou atacasse a guarnição. E esse animal foi conduzido para o centro de triagem da usipra, para uma avaliação de algum veterinário e posterior encaminhamento para o seu habitat natural. O jacaré foi encontrado dentro desta manilha por um morador. Apesar da área possuir várias residências, também é uma área de vegetação. Uma das explicações para que o réptil tenha vindo para aqui, é que ele tenha sido arrastado durante as fortes chuvas do fim de semana. O jacaré da espécie papo amarelo foi trazido para o centro de biodiversidade da usipra sem ferimentos. O réptil, de aproximadamente 5 anos e 2 metros de comprimento, típico da América do Sul, deixou de ser extinto, mas enfrenta ameaças com a destruição do habitat natural e a caça ilegal. Este veterinário explica que o animal em ambiente urbano, como é o caso do jacaré encontrado em Coronel Fabriciano, pode ocorrer em virtude das mudanças climáticas. Essa época é a época de reprodução desses animais, é a época de deslocamento, mudanças climáticas, muitas chuvas, ao mesmo tempo que você tem queimadas, você tem incêndios e ao mesmo tempo você tem tempestades que podem ter arrastado esse animal para esse local. O réptil é semi-aquático, com um focinho largo e curto, alimenta de peixes, crustáceos e pequenos vertebrados e pode viver 50 anos. O veterinário explica que os cuidados exigem menos contato possível com o animal. Toda mudança de habitat, esse animal está muito estressado e quanto mais sossego, quanto mais privacidade esse animal tiver, maior rapidez para que a gente possa fazer a soltura. É um animal típico da nossa região? É típico da nossa região, do bairro do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, muito encontrado em lagoas, apesar de ser uma espécie vulnerável, uma espécie que anda ameaçada de extinção. Há bem pouco tempo fazia parte da lista brasileira dos animais de extinção. O jacaré ainda vai passar por exames clínicos e de sexagem antes de ser encaminhado para a soltura. Todo animal silvestre que a pessoa visualizar perto da casa, seja na zona urbana ou rural, deve acionar imediatamente o corpo de bombeiros ou então a polícia florestal para que seja tomada a providência de captura desse animal, para que ele não seja ferido, a pessoa não seja ferida, nem o próprio animal seja ferido numa tentativa de captura ou numa tentativa de espantar esse animal. Obrigado.